Eu senti com o meu sonar que tinha uma vampira aqui e vários humanos. Achei até que podia dividir um jantar com você. Você enlouqueceu. Essa é minha família. Eu não ataco ninguém como você. Eu sobrevivo do sangue de animal. E eu sobrevivo do sangue dos humanos. Quanto mais eu me sirvo, mais sede eu sinto e mais forte eu fico. Fala da minha casa, vampira dos infernos. Eu te passo a pesteira. Aí você vai ser o primeiro. Não, eu mudei de ideia. Eu vou ficar com aquele rapaz. Ou com aquela mocinha linda. Miserável. Você me feriu. Miserável. Você não se atreva a atacar meus filhos. Mulher, você é hot. Cala a boca. Eu vou ficar com aquele rapaz. Vai embora, vai. Nós somos mutantes. Você não se atreva a tocar um dedo no meu filho. E quem vai me impedir? Você? Mãe, cuidado, mãe. Eu mesma. Vai, rocina, vai, rocina. Vai, rocina, vai, rocina. Vai, rocina, vai, rocina. Vai, rocina, vai, rocina. Vai, rocina. Vai, rocina. Vai, rocina. Vai, rocina. Ninguém mexe com a minha família. O que é isso? Eu tenho super velocidade. Eu não estou entendendo. Fora com isso! Fora! Graças a Deus, ela foi embora. Viva os vagarães! Viva! Viva o pai da humanidade! Viva a Rosana! Viva! Viva! Viva a filha!